Gatinha que dança essa, que o corpo fica todo mole Gatinha que dança essa, que o corpo fica todo mole É uma dança nova Vai, David, Samba, David, Samba, David, Samba, David É uma dança nova Que todo mundo só mora, todo mundo só mora Desce até o chão que eu quero ver você que sei Foi, 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 foi Semana maluco Cada FMG Vale, 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 vale Mas o que interessa não tem a pressa, deixa de conversa Todo mundo, Samba, David, 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 Pedir para parar Pedir para parar Pedir para parar É isso aí